Olá, boa tarde, bom dia, boa noite minha família arteira, que gostoso estar sempre aqui com vocês, estar podendo fazer as nossas artes. Peço sempre a Deus que nos permita, porque é muito gostoso, realmente prazeroso e assim, não tem nada melhor para descansar na cabeça, para ocupar a mente, para poder ficar feliz, se sentir útil, tudo de bom é realmente uma terapia, fazer o artesanato. E se você ainda não chegou nele, nessa terapia, vem pra cá, viu? Você simplesmente vai amar, eu tenho certeza. Porque olha só, já são mais de 500 mil aqui comigo. Que tal? Você ainda não veio? Vem também, vem conhecer esse canal, cresce todo dia. Eu fico muito feliz de saber que cada dia essa família arteira aumenta. E a gente tá crescendo e buscando muitas novidades, muitas coisas lindas que sejam todas legais pra vocês e pra mim. Sempre pra todos nós. Porque eu sozinha, de nada adiantaria. Só eu com vocês. Uma das maiores novidades que poderiam acontecer comigo e que eu fiquei muito feliz, foi que a Singer ficou encantada por eu ter trabalhado um ano e dois meses com a máquina Singer Confidence e feito tanta coisa bacana que vocês tenham curtido tanto, tantas adquiriram e tantas outras querem adquirir também. Diante disso, sabe o que a Singer fez comigo? Mandou pra conversar comigo, se eu gostaria de estar passando pra vocês. Gente, um cupom, Silvinha Borja, de desconto. Vocês terão 15% de desconto. Qualquer máquina que vocês compraram e vocês dividiram ainda. Olha que legal. Então, olha, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar aqui pra vocês, embaixo, no nosso primeiro comentário. Sempre que a gente colocar daqui pra frente, todos os moldes, pra vocês acessarem, clicar em cima e ir direto pro blog, a gente vai colocar o link também da Singer. Aonde você vai bater e entrar direto na Singer e conhecer as máquinas que elas têm. É lógico que eu estou com a Confidence, já encomendei mais duas máquinas pra me poder estar aqui trabalhando coisas novas com vocês. Mas, de qualquer maneira, a nossa de bordadinho da Singer é espetacular. Agora, o cupom, você vai escrever Silvinha Borja, juntinho. Sendo que a letra S é grande e a B é grande. E não tem intervalo nenhum. Eu vou até uma hora escrever no papelzinho, né, Camila? Acho que você tem algum papel pertinho de você aí que eu posso escrever. Eu até mostro pra elas como que elas vão escrever direitinho. Olha só, pessoal, já tá na mão. Olha como é que eu vou escrever. Ó, é isso aqui. O S e o pequenininho. Silvinha. Se essa caneta tivesse mais escurinha, a gente ia escrever melhor ainda. E essa tem ponta fina, mas eu tenho a outra aqui, gente. Tem Borges, ó. É desse jeitinho aqui, ó. Tá? Ó. Silvinha Borges, ó. Esse é o cupom. Quando estiver lá, cupom de desconto. Vocês vão escrever isso. O S grande, o resto tudo pequenininho. O B grande e o resto tudo pequenininho. Pronto. Na mesma hora... Vocês sabem o que vocês vão ver? O preço da máquina. Aí tá escrito em cima assim, cupom de desconto. Quando vocês baterem nesse cupom de desconto, vocês escreverem, Silvinha Borges, e bater, os 15% de desconto aparece na máquina que você quer comprar. Não é bacana, gente? Fiquei muito feliz. Muito, muito feliz com isso. Então, tá combinado? Se quiserem adquirir as máquinas agora, vai direto no site da... Que está aqui abaixo. No site da Cincha. E vai colocar esse cupom de desconto pra você ganhar 15% de desconto. Bacana? Ótimo. Então, vamos lá pra mais um vídeo bem legal hoje. Hoje nós vamos usar a coleção Cocó-Licó. Vamos fazer um jogo de cozinha bem legal? Eu queria bem que vocês prestassem atenção no que eu falo do jogo de cozinha. Eu não faria... Presta atenção. Eu não faria um jogo de cozinha completo pra vender. Eu não faria. Eu faria um jogo básico, pequeno, pra mostrar às pessoas aquilo que você quer que tenha numa cozinha que é o básico. A pessoa vai dizer pra você se ela quer mais alguma coisa, se ela quer uma outra peça, se ela quer um bujão de gás, se ela quer o do bujão da água, se ela quer um pano comprido, se ela quer um maior pro fogão, certo? Então, o básico, pra mim, que eu acho que já enfeita uma cozinha, é um paninho pro centro, um em cima do fogão, umzinho de bandeja para os copos e um pano de copo pra enfeitar. Então, pra mim, são quatro paninhos que já completam a cozinha. Tem ali só pra você começar a oferecer e a mostrar, ou mesmo pra você usar. Eu uso o tecido da Estilotex o mesmo que eu faço o pano de copo. Você pode fazer em brim leve, lembrando sempre que brim tem que lavar, molhar. Tudo quanto é brim que você for mexer, ele encolhe pra caramba. Então, se você for fazer no brim, se você for fazer no algodão cru, tem que molhar. Ele também encolhe muito. Agora, essas tricolinas de boa qualidade, esse estilo da Estilotex, não precisa. Eu tenho aqui, eu uso direto e não acontece nada com os nossos tecidos aqui, tá ok? Bom, então, esse é o primeiro aviso que eu queria dar pra vocês no sentido do tecido. Então, o branco é da Estilotex. Mas, nós vamos usar a nossa coleção Cocoricó pra fazer isso aqui, pessoal. Olhem só. Não tá bordado. Eu vou bordar, mas deem uma olhada no que que eu tô preparando. Olha isso. Deem uma olhada que coisa mais fofa que a gente tá preparando pra vocês. Olha isso. Gente, imagine o que que eu fiz. Peguei o Cocoricó estampado de vermelho, coloquei nas barras, coloquei grega bege com amarelo e em volta joguei o xadrez. Adivinha de quem? Cinderela, fitas e viés. Então, é todo trabalhado no viés da Cinderela, que eu adoro. Esse xadrez, então, nem se fala. Esse nosso amarelo, olha que bacana que ficou. Eu tô assim, apaixonada, né? E olhem só, todos esses tecidos aqui, a gente tem aqui na loja, né, Camila? Na loja virtual. A gente tem, pessoal. Os bolinhas não, né, Camila? Bolinha a gente não tem, não, né? Bolinha a gente foi pegando alguns aqui, mas tem alguns, não é isso? A gente tem alguns lá na... Só vocês procurarem na loja virtual, que é www.ateliasilvinhaboste.com.br Então, pessoal, o que que a gente usou aqui? O tecido branco. Como é que eu corto o tecido branco pra fazer esse jogo de cozinha básico? O tamanho do meu pano de copo é 50 por 70. Então, acabou. 50 por 70 é o pano de copo. Eu pego de novo esse 50 por 70 e faço o centrinho da mesa. Tá ok? Aí eu pego mais um desse pano e parto no meio. Aí dá 35 por 50. 35 por 50. Pera aí. 50 por 70. Na largura do 50 eu corto 35. Os 35 vai dar 70. Então, pronto. Três panos. 50 por 70. Você consegue fazer esse básico. É isso que eu falei pra vocês, tá bom? Eu quero que fique bem claro que é essa quantidade que eu falo do jogo de cozinha. Todos eles que eu falo com vocês são assim. Olha só. Imagine esse tamanho pra você botar no fogão. Por mais que ele não seja tão grandão, você colocou ele no meio do fogão, você vai colocar ele aqui. Você vai colocar um jarrozinho de flor aqui, alguma coisa de cozinha, uma galinha também. Alguma coisa que você vai botar em cima. Então, ele já tá ali dando um colorido em cima do seu fogão. A não ser que você queira topar tudo, um pano grande. Eu, particularmente, gosto que apareça o fogão sem problema. Só gosto que dê a cor, que dê aquela variação de cor que você alegra a cozinha. Bom, então, imaginem só que bonitinho que eu fiz esses moldes todinhos pra vocês e estão aqui comigo. Olha só. Só vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. Olha. A cocó, os rabinhos, estão todos aqui. Não deu tempo, são pequenos. Não deu tempo, nada da gente escrever. Mas vai dar tudo na folhinha, escrito direitinho, parte por parte, super fácil de vocês fazerem esse, com certeza, esse rabinho. Olha. Exatamente assim. Então, tá aqui super preparado. Mas eu queria que tem bastante tempo que a gente não faz essa costura aqui no nosso joguinho. Então, eu falei pra Soninha, gente, vamos fazer? Mas vamos deixar uma parte pra gente fazer com elas? Porque aí vocês vão relembrar, porque eu já tenho outros vídeos aí feitos. Então, vamos separar aqui, ó. O do fogão tá aqui e o da bandeja também tá aqui. Esse aqui, que é o do paninho de prato, olha. Como é que nós fizemos o paninho de prato? Ó. Costurou e virou. Pregou. Primeiro o amarelinho, depois desse. Feio com esse, depois veio com a grega. Pronto. Olhando aí, você já sabe a posição de pregar. E já coloquei aqui, preparei. Todas as galinhas fiz bolinha. Pra acompanhar nosso pano, que é todo feito de bolinha. Gente, olha. Olha como é básico, como é legal você ir trabalhando dentro daquilo, que é fácil você ter um entendimento de como é que você vai fazer. Esse que é o da mesa. Olha que fofo também, numa mesinha de cozinha. O tamanho que ela for. Por exemplo, se você coloca ela no centro e coloca uma coisa aqui, você, de repente, bota duas coisas, uma de cada lado. Fica super bonito também. Coloca dois cachaçais, ou coloca dois efeitos, dois vazinhos bonitos. Fica linda a mesa. Então, aqui, ó. Ela já preparou. Por que que ela fez? Primeiro, você vai costurar essa parte aqui por cima. Essa parte aqui. Porque, na verdade, ele já era pra estar pronto. Eu que pedi a Soninha. Falei, Soninha, não, peraí. Não faz agora, não. Pra gente poder mostrar pras meninas direitinho. Porque tem bastante tempo que a gente não faz. Qualquer coisa, se você não entendeu legal, vejam lá de trás. Eu coloquei jogo de cozinha lá em cima na busca. Que você vai encontrar jogos de cozinha e vai ver a gente fazendo do mesmo jeito. Mas eu prometo que no próximo, a gente faz inteirinho pra vocês não terem nem dúvida nenhuma. Mas tem, tá, pessoal? Tem muito vídeo de jogo de cozinha. Vai na playlist que você vai encontrar isso. Tá bom? Bom, então aqui, ó, primeira coisa. Quando você tirar essa, essa veradinha de 11, você vai colocar ela aqui. Mas você vai primeiro pregar essas duas laterais, ó. Você vai organizando ela aqui em cima. Aí você vai bater essas duas primeiro. Depois você vai bater essa e essa. Isso porque eu quis assim. Se você quiser o contrário, você pode fazer. Você pode bater essa primeiro com essa primeiro. E depois vem com as outras duas aqui do lado também. Isso aí não faz a menor diferença no pano. É questão minha de querer encumpridar mais o tecido. Achar que vai ficar mais longo se eu botar essa parte maior com maior. Certo? Então, depois viemos aqui, ó. Colocamos, ó. Posso até tirar um pedacinho pra vocês verem aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó. Aqui vai entrar por baixo, ó. Já tá organizado aqui, ó. Aqui nada foi preso, tá vendo? Tá só organizado, ó. Só tá no alfinete, ó. Agora vamos deixar toda organizadinha no alfinete, ó. Vamos botar aqui por cima pra gente começar a pregar. Nós vamos tirar a grega daqui. Porque primeiro a gente vai pregar o viés com essa parte toda do laranja. Lá a Soninha vai acabar de mostrar pra vocês. Então, nós vamos tirar as gregas que já estão aqui. E o resto, ó. A única coisa que ela bateu foi esse ladinho aqui. Ó, esse aqui ela já bateu. E acho que aqui ainda não bateu. É pra gente poder realmente dar uma esmiuçada lá na máquina. Ok? Vamos pra lá, então. Rever a Soninha e ver ela fazendo isso aqui. Então, pessoal. Olá, Maria! Sônia! Juntos com as meninas, novamente. Estamos aí, menina. É, né? Coisa boa, né, gente? Essa Soninha aqui, ó. Ela ontem falou com a gente que não dava pra ela vir ontem, não. Mas, olha, fez uma falta aqui. Mas todo mundo sentiu falta dela. Vocês não sentem? Nós também, quando ela falou que não vinha ontem. Ai, que bom, ficou feliz. É bom demais, né? Então, vamos lá, né, Sônia? Mostra mais coisa legal pra elas, hein? Vamos aí. Então, vamos lá. A gente fica aqui na coisinha. Dá pra você tirar aqui, você vai deixar aqui essa... É, já vai te deixar, né? Já alfinetei tudinho. A gente alfineta essa barra primeiro, depois alfineta o viés e a grega. Porque quando vem pregando, já vai pregar a grega, né? Já embutindo, né? Então, é por isso, pessoal, que já tava greginho no lugar, né? É tudo arrumadinho. Falei que você ia explicar tudo aqui. Então, vamos começar pelo viés amarelinho, não é isso? É. Pregando do ladinho, então. Esse aqui, né? Vamos nos lados. Nos lados primeiro. Aquela, gente, é uma fofura. Ela pergunta pra mim. Silvinha, você quer que faça de que lado primeiro? Aí, eu escolhi, ela já... É bom, né? Essa bebra? É, ela quis fazer do jeitinho que eu queria. Então, tá aí. Vamos caprichar, então, isso aqui. Pra pessoal ver que você vai embutir aí, né, Soninha? Olha, é que vem a... Eu coloquei primeiro essa aqui, depois vem essa parte. E agora, a gente vai começar... Mas você vai pregar primeiro o amarelinho. Vai pregar o amarelinho. Ficar preso primeiro com o laço. Um pouquinho aqui, ó. Isso vai ficar sempre embutido, né, Soninha? Sempre embutido. Agora, vai outro lado aqui. Então, pessoal, vocês já viram que quando ela fez esse embutidinho do amarelo... A grega ficou solta. Uhum. Mas aí, a gente vai embutir ela. Vamos alfinetar. Medindo toda certinha. Eu acho, Soninha, que um outro jogo que nós fizemos... A gente não colocou essas gregas, não. Né, Camila? Eu acho que aqui tem essa novidade, não é? Não, a gente faz diferente também. É, a gente tá fazendo diferente aqui, né? É que a gente já vai alfinetar... Pra não sair fora quando a gente... For passar o amarelo. É. Ela já tem que ficar presa aí, né? Pra gente não precisar trocar a linha, né? É, pra não dar amolação, trocar a linha, né? É. Aí já vem direto ali. Todos os dois lados já estão assim, né? Preparado aqui. Na continuidade aqui. Tá vendo, pessoal? Os ladinhos já tem que estar embutidinho, ó. Pra hora que vier passando... Já segurou a grega lá. Entendeu a grega? Uhum. Pois é, foi legal por isso. Eu tô me lembrando agora, aqui na minha cabeça, que no outro a gente não colocou... A gente colocou viés. Eu acho que foi até dos treitos, né? Né, pessoal? Quem tá aí, quem acompanha, né? Sabe direitinho. Então hoje nós estamos fazendo diferente. Foi bom. Agora preciso mesmo fazer desse jeito que vocês poderem ver. Afinal de contas, a gente faz tanto vídeo pra vocês que às vezes alguém me pergunta alguma coisa. Eu até digo, sabe, Soninha? Eu não tô lembrando que a gente... É muita coisa. Você vai recordar um, né? É, porque é muita coisa, né? A gente tá fazendo muita coisa pra elas e tudo, né? Pra eles aí com a gente. Então, agora... Agora a gente vai embater esse aqui, ó. Do lado de cá agora. Então, nós estamos só de amarelinho, gente. Por enquanto, hein? E lembrando vocês que na nossa loja virtual tem essa grega bege, tem os viés, tem o tecido branco, tem os tecidos da Eva e Eva. Graças a Deus que nós temos muitas coisinhas bacanas pra vocês na nossa loja virtual. Se vocês quiserem estar aí fazendo pra presentear, né? De casa. Ou até pra você ver de perto, né? Os tecidos, conhecer. É um prazer pra gente. Então, espero que vocês realmente possam adquirir. Eu fico muito feliz. O nosso preço de frete não é caro. porque a gente coloca um preço menor do que vocês pagam. Eu vejo pelas compras, né, Camila? A gente sempre comenta aqui. Maranhão, Recife, né, Camila? Cuiabá, Amazonas, Tocantins, Brasília. Tanto lugar que é muito mais longe do que simplesmente pagar 32 reais de frete. Vocês sabem disso. E eu pago o complemento. Normalmente dá 70, né? 80. Tem vezes que dá até 100 reais de frete. Até 112. Até 112 nós já mandamos. Mas cobramos ao máximo nosso é 40 reais. 40 reais. O máximo. E a gente complementa pra vocês, entendeu? Então, é... A gente vai tentando colocar, né, uma coisa de um jeito, um preço um pouquinho mais, dois reais, às vezes mais do que o outro pra poder conseguir fazer esse trabalho pra vocês. Melhorar no frete. Podem comparar frete aqui em qualquer lugar que vocês vão ver que eles cobram frete inteiro. A gente não. Tanto que a gente vê uma quantidade de gente de longe. Aliás, a gente mora aqui no Rio de Janeiro. É muito longe. Todo mundo é longe, né? Nunca vi, né, gente? Como que tudo é longe, né? O sul todo longe, o nordeste. Então, realmente, é bem longe. O mais perto, a gente, um pouquinho do Espírito Santo. e um pouquinho de Minas, porque o resto é bem longe. E aí, a gente manda assim mesmo nesse preço bacana. Então, eu queria falar com vocês, que é www.ateliecilvinhaboste.com.br Tá bom? Visita a nossa lojinha. Já tem a bolsa, hashtag Somos Todos Família Arteira lá pra vocês. É uma bolsa de um corino. Eu fiquei de perguntar à moça que faz, que é daqui de Boa Jesus mesmo. Eu acho que é corino, a gente falando assim, que é igual o couro, né, pessoal? Mas é uma estampa linda dentro. Eu mostrei muito nos vídeos dos sorteios. Se vocês olharem aí os vídeos dos sorteios, vocês vão ver como a bolsa é por dentro. Mas, qualquer hora, eu vou pegar ali pra mostrar pra vocês, pra vocês verem o que a gente está colocando aí pra poder vender pra vocês. Quem quiser e já ter a bolsa pra fazer uma compra, tá escrito aí o Somos Família Arteira, muito orgulho, né? As meninas daqui já estão adorando. A Camila já está usando a dela desde o primeiro dia, viu? Muito bacana. Todo mundo gosta, chama atenção. É isso. Muito legal. Então, pessoal, Soninha, enquanto eu estava falando, estava só terminando o amarelinho e agora já vai pregar no tom de bege, ó, a grega, que a linha da grega já é outra cor, né? Então, esse é o nosso capricho. Lembrando que por baixo temos branquinha. E não é difícil fazer, não, viu, pessoal? Faz um patchwork bem bonito aqui no jogo, hein? Olha só que bacana que está ficando. É chique. Muito legal, né? Tá lindo. Vamos pregar todas elas, né? É. Para bater a grega por cima do... Entregamos atravessado, né? Sim, fica lindo, Soninha. Linha lenta, né? Gente, imagine vocês, olha, se já quiser que o pano fique só assim, ele já está lindo por cima só, né, Camila? Nem precisa bordar. Lógico, que nem precisa bordar. Então, esses joguinhos aí a gente tem feito muito, né, Camila? Eu acho até que você podia fazer o passo a você mesmo com ele assim, tá, Camila? Você coloca esse jeitinho aqui para as meninas e você pode dar opção de cor, entendeu? Dá uma opção de cor, lá vem com a Letícia, com qual cor que vocês querem, se é com azul, as galinhas, se é com vermelho ou amarelo, né, ou marinho. As galinhas, elas... Elas escolhem a cor que elas querem dessa galinha, tá ok? E a gente faz as quatro peças para você, manda para vocês fazerem, claro. E aí vocês vão aprender fazendo aí, que isso é que é legal. Faça você mesmo, vocês irem treinando para ficar bem bacana, porque eu achei o máximo aqui. E lembrando que nós não tínhamos posto a grega na outra, eu acho que ficou bem mais bacana e dá para vocês aprenderem assim então. Então, faça você mesmo e vai para vocês assim, ok? Então, pessoal, estão vendo aqui? Está tudo certinho, ó, embutidinho por baixo. Já faz, prepara, está vendo? Aqui está tudo aberto, ó. Aqui está tudo aberto, foi só colocado por cima. Olha como foi fácil a montagem, colocando os alfinetinhos. Agora que a gente vai passar o viés em volta daquele jeitinho que vocês já estão aí aprendendo a ficar craques com soninha, né? Lógico. Então, vamos lá e vamos começar a passar o viés em volta. Tudo viés cinderela, pessoal. Baixão aqui da nossa ateliêira aqui. Graças a Deus estamos cada dia mais fazendo coisa bonita com eles. Agora vamos começar a pregar aquele viés maravilhoso, né? Que fica muito bacana. Começa deixando espaço, né, Soninha? deixando espaço para nós fazer a emenda, né? cantinho, a gente embaixo, a gente em cima, né? Aqui, ó. Ó. Pera aqui. Dobra. Dobra. Fazer uma preguinha. Chegar na metade. Aqui, ó. Gente, isso aí é sem medo de ser feliz, não é? Sem medo de ser feliz. fazer um viés desse aqui, ó. Dá um acabamento no trabalho aqui, ó. E é um espetáculo. É um espetáculo. Já se pergunta foda. agora vai ter emendinha linda né um pouquinho fora da marca para poder ver se as minhas conseguem bem bem melhor onde aí assim você acha que é melhor caminho assim em caminho você tá acho que mais ou menos eu vou passar um centímetro abaixo meio é um centímetro meio para baixo e meio para cima e deixar um vai fechar de um lado do outro né agora tem que ser lá pertinho que ela quer costurar né camila vira de frente né vamos abrir aqui ele abrindo ele camila vai tentando pegar acho que os meninos já estão craques nessa emenda aqui não pois é mas quem entra novo né soninho às vezes a pessoa está entrando agora no canal e tudo então vamos abrir aqui ó ó ele tá bem fininho não fica aquela coisa do assim um monte grossa vamos dobrar o meio e vamos para a marca rebater olha virando aqui todinha para mostrar aí né camila aqui ó bom bom legal muito bacana é lindo demais né um espetáculo e mais uma vez na soninha um mochinho pra ela ser ela disse pra mim hoje gente de governo de mim olha ficou moche aí olha passa um mal de rir viu uma graça essa sonha graça brigada sony nada as meninas agradece e olha que chegou a dizer é o que gente ela tá cheirosa essa moça hoje neta sony um mas tá um cheirinho bom hoje foi do pet é hoje ela foi com a minha pro pet vai voltar as duas ó xerozésimas demais da conta gente né meu amor gente olha só que lindo que ficou então adorei saber e lembrar aqui que a gente não fez pra vocês assim ter feito né acho que foi tudo de bom pra vocês verem uma nova forma de fazer enfeitando que só isso aqui ó já está lindo demais né mas de qualquer maneira esse jogo novo aqui o jeito novo de fazer ele amanhã nós vamos então na próxima aula nós vamos bordar aquelas galinhas e passar os moldes todos pra vocês que tá uma lindeza com esses rabinhos coloridos pode esperar por mim amanhã que estaremos aqui tá ok beijo pra vocês até lá eu vou deixar os dois e aí 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 Obrigado.